Olá pessoal, bem-vindo ao Dizinha da Vovó Maria. Hoje vamos ensinar vocês a fazer um geladinho gourmet de café cremoso. E os ingredientes estão na descrição desse vídeo. Música Então gente, no liquidificador vamos colocar o leite de gado. O leite condensado, o café cremoso que já está aqui no nosso canal, que vai estar aparecendo aqui nos cards agora. E a liga neutra. Agora vamos bater mais ou menos uns dois minutinhos. Gente, me desculpa, eu esqueci de falar do leite em pó. Vou colocar agora. Agora vou colocar no recipiente, assim que tem um bicozinho assim que facilite a nossa mistura aqui para estar enchendo os nossos saquinhos. Então, colocamos o funil aqui no saquinho. Que saquinho? No saquinho para geladinho ou sacolé, como vocês conhecerem. Agora venho aqui com o meu líquido aqui e vou encher aqui o nosso saquinho. Agora vou tirar o ar. E dar aqui o nosso... É... Vocês rodem assim, ó. E dê aqui o nó. É, agora vamos decorar o nosso geladinho. Eu vou usar essa fita aqui de cetim. Você pode estar usando outro tipo de fita. Ou até mesmo as etiquetas personalizadas, que ficam bem legais, né, vó? É verdade. Tanto na apresentação do seu geladinho, quanto na divulgação, né? Você pode estar colocando no seu telefone para que os clientes, né? Se vocês forem vender esse geladinho, possam estar ligando, né? Para encomendar mais, né, vó? Uhum. No vídeo do Jardim de Leite Ninho com Nutella... De três leites com Nutella e nesse vídeo Jardim de Café, nós não conseguimos ainda mostrar para vocês as etiquetas. Mas nos próximos vídeos de geladinho terá aqui as etiquetas, né, vó? É verdade. Que a gente vai personalizar para mostrar para vocês. É, agora vamos levar o congelador para que ele firme de um dia para o outro. É, agora vou partir um aqui para vocês verem. Espero que vocês tenham gostado desse geladinho. Se inscreva aqui no nosso canal, deixa o gostei aqui embaixo, siga a gente na nossa rede social. Tchau, pessoal! Hum... Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!